Esse é o One Capsule, e nós vamos falar sobre mais um caso muito triste que aconteceu numa escola, dessa vez lá nos Estados Unidos, em Nashville, no Tennessee, mais um caso de tiroteio em escola, um absurdo completo, vamos entender o que aconteceu, porque tem muito mais por trás disso daí. Essa notícia foi sugerida por Pedro Bitta, eu amo você e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa triste isso daqui, para começar com o G1 falando erradamente o gênero da pessoa que fez o ato. Existe toda uma preocupação do pessoal de não fazer o tal do misgender, misgender é quando você chama uma pessoa que é uma mulher trans ou um homem trans pelo sexo biológico dela, então uma mulher trans é alguém que era homem quando nasceu e se transformou em mulher. Se você chama de homem, se chama de ele, você está fazendo um misgendering, você está errando de propósito o gênero da pessoa, e isso é considerado pela comunidade trans algo muito sério. E é a primeira coisa que o G1 fala aqui, mulher mata seis pessoas em escola em Nashville, a tiradora foi morta pela polícia. Pois é, o problema aqui é que na verdade essa tiradora era uma pessoa trans, ela se identificava como um homem, ela se vestia como um homem, ela usava roupa de homem, ela participava do grupo, do time de basquete da escola de homens, enfim, ela era uma pessoa trans. Não consta que ela fosse operada de alguma forma, não consta isso, mas ela tomava hormônio, fazia o tratamento, aquela coisa toda de trans, de pessoas trans. Enfim, o ataque deixou três crianças mortas e três adultos mortos, além da tiradora que morreu em confronto com a polícia. Parece que a história toda é realmente muito triste, mais um ataque desse lá nos Estados Unidos, que de novo, é o que eu falo, ah, o problema é a arma, se não tivesse arma não teria esse ataque. Não, o problema não é a arma, o problema é sempre o maluco, ou no caso aqui é maluco, ou um maluco, você escolhe, eu não quero entrar nessa discussão, né? Por quê? Porque no final das contas, se não tivesse arma, usaria faca, igual o garoto que fez aqui no Brasil. A arma não faz diferença, o problema é o maluco. Não é a arma, não é a faca, não é o carro, não é a coisa que a pessoa usa para matar outras pessoas, é meramente a pessoa, a intenção dela de matar. Esse é o problema. E como a gente vai ver aqui, tem algumas informações realmente que são bastante chocantes. Por exemplo, existe um grupo, BA Trans, que está advogando por uma dia da vingança gay, seria o dia da vingança trans. Seria nesse sábado agora, dia 1º de abril, seria o dia da vingança trans. Então, eles estão incentivando as pessoas em todos os Estados Unidos e falarem especificamente de Tennessee, de fazerem ações para darem visibilidade a agressões que as pessoas trans sofrem. Agora, o nome do evento Vingança Trans é uma coisa meio pesada, uma coisa meio complicada isso daí. É aquilo que eu falo para vocês, eu acho que cada pessoa tem o direito de se portar, de se identificar, como ela achar melhor, ela tem todo o direito de fazer isso. Não tenho nada contra isso. Eu tenho algum receio com relação a crianças, porque muitas vezes, não sei se vocês viram o caso da Jess Jennings, que era uma trans americana, que tem até um programa de televisão com ela, há sete anos tem esse programa de televisão. Ela foi uma das primeiras crianças com essa coisa de virar transgênero, parece que a mãe dela identificou que ela se identificava como mulher com dois anos de idade. Eu não consigo ver isso acontecer, eu não consigo ver nada que uma criança de dois anos de idade faça que identifique ela como mulher ou homem. Mas enfim, a criança, essa pessoa começou a tomar hormônio aos quatro anos de idade e aos 15 anos fez a cirurgia de mudança de sexo e nesse meio tempo todo faz um programa de televisão, uma espécie de reality show lá nos Estados Unidos com a transição dela e agora parece, a impressão que dá, é que ela está se arrependendo dessa história toda, agora com 22 anos de idade. Ela é uma trans, ela é mulher hoje em dia mas é lésbica, ou seja, ela gosta de mulheres então dá pra você ver que já tem um problema aí e no final das contas ela parece que está com um problema. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no meu outro canal, no Opinion Free Market, lá no Rumble e esse tipo de coisa eu fico meio preocupado. Eu acho que realmente tem um certo excesso nessa coisa de querer fazer transição de criança. Criança não tem essa capacidade toda pra ter certeza do gênero que é ou do que é que seja. Enfim, mas fora isso, eu acho que a pessoa escolher o sexo que ela quer seguir, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu acho também é que você não tem direito à opinião das outras pessoas. As outras pessoas, se você respeitar as outras pessoas, as outras pessoas vão retribuir com respeito também. Exigir que as pessoas te tratem com respeito é um erro, ninguém tem direito a respeito. Respeito é algo que você conquista nas outras pessoas, não que as pessoas devam a você por padrão, por zero. Enfim, mas esse pessoal tem uma visão diferente, acha que existe um massacre contra os trans e coisa e tal e talvez por isso, talvez essa carga ideológica tenha influenciado esse caso aqui. É muito tocante a troca que ela faz com um colega dela do time de basquete, um garoto que ela considerava um grande amigo e coisa e tal. E ela diz pro cara aqui, eu amo você, a gente vai se ver em uma outra vida e coisa e tal. E parece que ela mandou essa mensagem pro rapaz poucos minutos antes de entrar pra escola, ele tenta falar com ela, não, você tem tanta coisa pra viver ainda, eu espero que Deus mantenha você e coisa e tal, Deus proteja você. E ele, depois que desligou, ele imediatamente entrou em contato com a polícia, mas isso ela passou pra ele no momento que ela tava entrando já na escola e já fez a tragédia toda. Enfim, é realmente uma situação complicada. Eu não estou dizendo que esse tipo de coisa foi causado pela mudança de sexo dela, não estou dizendo isso. não, as pessoas trans também são pessoas normais, pessoas que têm plena capacidade. A questão é, nesse caso, você tinha um problema. E aparentemente, mais uma vez, essa situação que você já tinha pessoa algum tempo antes, isso aqui não é a primeira mensagem dela meio estranha ou dele meio estranha, já tinha pessoa algum tempo com problemas, né? E acabou gerando esse tipo de problema. Então, de novo, não é que a comunidade trans seja maluca, não é não. É essa pessoa que ela tem problema. Essa pessoa é maluca. E é isso que acontece em 100% dessas situações. A culpa não é da arma, a culpa não é do sexo da pessoa, a culpa não é dela ser trans, a culpa não é de nada. A culpa é do maluco, da pessoa que fez. A pessoa não tem como defender. Essa pessoa matou seis pessoas. Não tem como defender ela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.